Namastê! Nesta aula nós vamos falar sobre a mente, como silenciar a nossa mente. Desde já, bem-vindo e bem-vindo! Este é o vídeo da série do curso de meditação grátis. Se tu não viste os vídeos anteriores, aconselho-te a ir para a aula 1, tá? Esta aula tem um tema muito importante. Como silenciar a mente. Será que nós temos que desligar a nossa mente para meditar? Então, nós sentamos para meditar. Coluna direita, respiração baixa ou respiração completa. E nisto vem um pensamento, a seguir vem outro pensamento. E memórias, passadas, o que vamos ter que fazer amanhã. Existe um termo que é a mente macaco. Um exemplo da mente de macaco é... Estou a meditar, ali vem o pensamento, tenho que ir comprar arroz. Oh, está a chover. Será que vai fazer sol? Bem, tenho que ir comprar umas calças novas. E pronto. A nossa mente, saltita de pensamento em pensamento, saltita de memória, em memória, como um macaco salta, de galho em garro e de árvore em árvore. O que fazer? Na meditação, nós não temos que desligar a nossa mente. Nós não desligamos o nosso coração. Também não desligamos os nossos rins. Muito pelo contrário. Todos nós queremos que os nossos órgãos funcionem bem. Então, porquê que vamos desligar a nossa mente? Ora, a mente macaco. Nós não devemos ficar irritados com a nossa mente. Mas nós temos é que nos tornar amigos da nossa mente. A nossa mente quer estar sempre a trabalhar. Então, aquilo que nós temos que fazer é dar trabalho à nossa mente. Mas, desta maneira, tu és o chefe da tua mente. Não é a tua mente que te controla. Tu é que vais dar trabalho à tua mente. E o trabalho que tu vais dar à tua mente é meditar. Sempre que a tua mente macaco saltitar, tu vais dizer. Mente macaco, concentra-te na respiração. Concentra-te no ar que entra e no ar que sai. Tens que dar um foco à tua mente. Assim, a tua mente vai-se concentrar em algo. Neste caso, na respiração. E se voltar num pensamento ou outro pensamento, deixa-o vir e deixa-o ir como nuvens que passam no céu. E traz de novo a tua atenção para a tua respiração. Uma outra maneira de concentração é contar a respiração. Como eu falei antes, a nossa mente não gosta de estar sem fazer nada. Então, nós temos que lhe dar uma tarefa. Um foco. Um ponto de atenção. Embora essa é uma técnica simples, mas ajuda muito na nossa concentração. e ajuda a reduzir o espaço mental. Então, contar a nossa respiração é muito fácil. Mas é muito eficaz. Sobretudo naqueles momentos em que o nosso cérebro não para, vem um pensamento, vem outro. Então, tu vais ajudar esse trabalho. Vais contar cada a respiração. A contagem faz-se de várias maneiras. Mas para iniciantes, é só contar até 10. Quando tu chegas ao 10, voltas outra vez ao 1. Então, inspiras, expiras, 1. Inspiras, expiras, 2. Até chegar ao 10. Tá? Chegas ao 10, voltas de início. Imagina que tu te enganaste. Amei. Contaste 8. E depois passaste para 10. Voltas de novo. Outra maneira é contar-se as expirações até 108. Tenta hoje mesmo. Pega agora no caderno, coloca a data e vais ligar o cronómetro do tempo de fora. E vais começar a contar as expirações até 108. Lembre-se, sempre tu te enganaste, voltas de início. Mas deixas o cronómetro a contar, ok? Quando chegares a 108, pares o cronómetro e vais apontar no teu caderno. Depois vais treinar isso durante 21 dias. Quando chegares ao último dia, vais voltar a cronometrar. E depois vem aqui novamente a este vídeo e conta-me como foi a tua experiência. Pois tu vais te admirar e muito. Porque o tempo vai ser muito mais curto do que a primeira vez. Uma outra maneira, para os mais avançados, é contar de 1 a 108 e de 108 a 1 ao mesmo tempo. Percebeste? Então contas assim. 1, 108. 2, 107. 3, 106. 4, 105. 5, 104. 6, 103. E por aí fala. Este exercício requer muita concentração. Tens que estar bem concentrado. Eu aconselho a fazer este exercício depois dos 21 dias. Na contagem dos 108. Tá? Depois então podes fazer esta. Contas até 108 e ao mesmo tempo contas de 108 até 1. A ideia aqui não é bloquear ou suprimir a atividade mental, ok? Mas mais uma vez é dar à mente um objeto simples. Uma forma de reduzir a atividade mental. Vais me dar um foco de atenção. Tá? Vamos então à prática. Vais-te sentar. Escolhe o teu dia-nássara preferido. A tua posição de meditação preferida. E fecha os teus olhos. Relaxas todo o teu corpo. Descontrais os teus ombros. Se quiseres podes rodar os ombros para cima, para trás e para baixo. Relaxas os teus braços. Podes repousá-los em cima das tuas coxas. Fechas os teus olhos. Suavizas os músculos do teu rosto. Relaxas todos os músculos do teu corpo. E vamos iniciar a nossa contagem. Eu vou te ajudar agora no início. Mas depois vais seguir. Sozinho, sozinho. Vamos inspirar e expirar, se possível, sempre pelo nariz. Inspira. E expira. Um. Inspira. 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 Dois. Inspira. 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 Três. Inspira. E solta o ar. Quatro. Inspira. 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 Cinco. Seis. 7 8 Continua. Não deixes o teu cérebro começar a fazer contas. É muito importante estares focado, concentrado. E lembre-te, não existe erro, só existe acerto. Se te enganares, respiras fundo e continuas. E lembre-te. E lembre-te. Sem ansiedade. Este é um exercício para te deixar relaxado e tranquilo. Apenas um exercício para que te foques em algo. Continua. Respira. Tranquilamente. Com a prática vai ser mais fácil. Sem pressa, com calma. Com tranquilidade. Com a prática. Com a prática. Com a prática. E se ainda não te perdeste, parabéns. Estás bem concentrado. Continua. Estás bem concentrado. 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 Vamos finalizando. Vais inspirar profundamente pelo teu nariz. Mexer os dedos das mãos. Dos pés. Coloca um sorriso no teu rosto. Espreguiça-te. Isso. E parabéns. Conseguiste fazer a prática de hoje. Escreve nos comentários como foi a tua experiência. Namastê.